Novas viaturas blindadas da Polícia Federal. A Polícia Federal comprou 509 viaturas blindadas para serem empregadas nas missões e operações em todo o país. O investimento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foi de R$ 88 milhões e os novos veículos serão distribuídos pelas superintendências regionais da instituição. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.